E eu que vim fazer e comprar com o Lucas, né? A coisa mais difícil é nós dois sair pra comprar a roupa junto. E aí, no instante, eu escolhi. Cinco minutos eu resolvi, não provei nada. Ele tá ali, mamãe, já chorando com a vendedora. Na primeira cueca ainda, já tá há duas horas. Aí eu tô puto com eles, né? Que eu escondendo aqui esse sapato aí. Pra pegar. Lucas tem um sapato ali pra ficar lindo com o Luke. Ele amou. Diga se não é lindo o sapato. Ela não, usa ele. É, a mulher disse bem assim. Eu sigo você há tanto tempo. Você é mais fechado. Eu digo, eu sou fechado pra caceta. Eu sou fechado ao ponto de ser um cadeado. Você tem a chave, caralho? Ela não tem uma chave, então não vai abrir. Cara, ele me conhece, assim. Porque ele só traz coisa que combina comigo, aí. É a meia. Cadê, Lucas? Diga aí. Faz tempo que eu não uso meia, assim. Mas quando eu vejo isso aqui, mexe com o meu signo. Ó, diga. Eu gosto de meia, meia ano na canela. Acho que fica bonitinho ficar jovem. Lucas, no seu tempo, viu, querida? Os vendedores pensam em fazer alguma coisa. Atender outras pessoas. Bora ligeiro. Eu, hein? Vamos. Cadê? Você já tem uma desce e guarro. Tá linda. Agora esse sapato eu não me conformei, aí. Mostraram o Lucas. Nem minha cara, gente. A gente vai usar hoje no show. Hoje a gente tá de casal. A gente vai sair juntos hoje. Vai curtir. Oi? Você quer mesmo isso aqui? Não, eu já ouvi, já. Você disse que você tem esse vídeo de hoje? Ah, essa tá maravilhosa. Essa tá linda mesmo, Lucas. Combinou? Combinou? Gosto. Olha só. Vai ser ruimzinho, como tá ruimzinho que só, né? Esse cara gosta de crer minhas coisinhas, velho. Cadê? Deixa olhar, velho. Combinou mais você. Cadê? Olha o chapéu que eu tenho gostado. Ah, você gosta de tudo. Leva a loja escuro, eu tô muito salvado. Tá vendo? Você tá pegando umas coisinhas. Você é falsinha, né? Você é falsinha pra porra. Você tem seus prediletos, viu? Ai, que toquinha linda. Quem montou seu look de hoje? Você. Você não é como ele vai ficar, gente. Fazer uma foto linda. Engraçado. Quando olhei as roupas... Ah, meu Deus. Esse sapato tá me chamando. Ah, deixa eu usar. Olha a minha roupa, eu não gostei. Só que eu gostei dessa. Essa marca é da sacada. Tem, mas achei ele bonito, né? Tá lindo. Você tem o cabeção. Oxi, pá. Ficam tudo de olhinho. É pra esperar a gente sair da loja. Na loja chica. Ele não pode se movimentar muito. Fica só chamando aí de coisinha. Fica só... Vou já. Lucas, meu amor. Lucas, ela precisa trabalhar. Ela precisa... Tem outros clientes. Vamos. Ela precisa trabalhar, meu amor. Meu Deus. Tá trocando o telefone. Eu tô sem entender. Lucas, meu amor. Gente, que babá, né? Estou rindo. Vou dar uma pedrada na sua cabeça. E na dela também. Faça um favor pra mim. Vai ali atrapalhar, que eu acho que é um casal. Vai, vai. Deixa uma foto. Vai-se embora. Vai-se colorida. Vê o que é. Gente... Boa. Adoro os seguidores, por isso. Toma. Fica de lado, querida. Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. É bom também quando serve nós dois assim. É porque é isso aqui. Cara, vem com tudo lindo. O pessoal me beijando, me coisando. Oxi, sério mesmo? Olha isso que beleza. Ih, nada. Pô, fica esse cachorro do shopping. Isso aí tão fresquinho que até a pessoa da garrafa você fica fazendo... Você fica todo sensível. É cachorro, cachorro, pelo amor deus. Deus me livre. Olha que loucura. Vou nada. Já chega. Comprou coisa pra que cê, tá? E o Lucas, ele tem mania só de se vestir de cowboy, né? Só pra ele. É porque eu gosto de vestir apertado demais, né? É. Mas agora... Aí as calças ficam rasgando no fundio. Aí o Jô disse, peraí, vou investir que a gente vai pro negócio hoje. Não, o jeito que ele me vestiu hoje é que a gente vai arrumar. Aí ela disse, mas você é muito mais bonito pessoalmente, Gabriel. Se dizer que eu sou bonito, já vai me arregando. Só facinho. Olha, quem souber me abrir, não abrir como cês. Olha que safadeza. Tá lindo, lindo. Cê ficou o bocadinho aberto. Não, fiquei chocado, né, Lucas? E aí? Eu e o Brasil vai ficar. Cê acha que o Brasil vai dizer assim, caramba, que tesão. Meu Deus. Por isso, ó, gente, vocês vão concordar comigo quando vocês irem a foto. Porque, tipo assim, tá a luz. Aí tô me sentindo o marido que espera a esposa terminar de comprar. Olha, tá ali, batendo papo aí. O tempo dele. Bora, rapaz! Olha, bota o nome dele pra chegar o perfume dele. É pedindo flagra. Olha. Tá vendo? Olha. Olha, olha, olha. Tá vendo aí? Eita, meu Deus do céu, que loucura. Tá vendo? Tá vendo? Que sombra. Eu tirei no elevador vindo pra cá. Ah, cara. Tirei agora vindo pra cá. Sabe aquelas que você sempre sonha em fazer? Sabe que você levanta a mão sem forçar nada? Eu, no meu caso, nunca existia. Porque eu mantenho o crop de reagir. Agora eu posso. Eu não tenho como, porque eu saio e fico preso na cinta. Ei, gente, mas não tá vocês. Se eu postar essa foto, vocês vão curtir muito, porque o filho de vocês tá um tesão. Tá. Deixa eu postar. Vou postar. Vou mostrar mais uma vez. Vou jogar no filho. Você amou muito? Muito. Eu não botei no pé e tava nisso. Ao ponto de querer demais? Muito. De só olhar pra ele agora. De verdade? Não quer outro não? É cada um lindão, ó. Hum? Não. Vai dar outro, rapaz. Certeza, certeza, certeza. Certeza? Dete, gente, Dete tava dizendo pra me postar a foto do tanquinho agora. Gente, olha que eu sou exigente, né? Eu ia fazer um ensaio. Não precisa de ensaio porra nenhuma. A gente tem nada não. Vai. Então... Possa logo aí. O banho com a mão. Gente, olha isso aqui. Fizemos, eu e Clara, um banheiro. Banheiro móvel, né, mano? Um banheiro móvel pra poder a gente conseguir dar banho em morador de rua aqui de Maceió. Sim, gente, eu tô dizendo que é muito difícil, assim, quando tá só eu, né, parar. A gente se divertindo, tá assim. Se divertindo, que a gente ri demais, velho. A gente fica implicando um com o outro a toda hora. Tem que fazer isso mais vezes. Não é não? Com certeza. Coisa quando chegar no hotel, eu mostro as contas pra vocês. Gente, vocês sabem que o Instagram é pirado. Eles não entregam foto. Se eu postar essa foto agora, ia fazer um ensaio. Vocês vão pirar. Se eu postar essa foto agora, vão curtir. Fala a verdade, eu posto. Agora já, como é que tá? Vai provando um pouquinho, que ele não vai nem usar. Nem não. Nem não. Ei. Vim. Vamos. Ah, veio mais nunca com o Lucas, velho. Ah, daí, Dunga. Parece cogumelo. Olá, galerinha. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Tchau.